Aê, esse é o DJ Madra, final destino Se você quer sentar por cima, dá só bem saudável, eu tô Então dá vontade aberta pra sentar no cocô Então dá vontade aberta pra sentar no cocô Então dá vontade aberta pra sentar no cocô E lari lariê, oh 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 E lari lariê, oh 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 Matava no carragheta pra sentar no cocô Matava no carragheta pra sentar no cocô Aê, esse é o DJ Madra, final destino Se você quer sentar por cima, dá só bem saudável, eu tô Então dá vontade aberta pra sentar no cocô Então dá vontade aberta pra sentar no cocô Então dá vontade aberta pra sentar no cocô E lari lariê, oh 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 E lari lariê, oh 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 Matava no carragheta pra sentar no cocô Aê, esse é o DJ Madra, final destino Aê, esse é o DJ Madra, final destino Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma